E aí, galerinha, beleza? Então, nesse vídeo aqui eu queria conversar com vocês sobre um assunto um pouco incômodo, mas que eu sinceramente achei que seria importante tentar comentar sobre isso aqui por diversos motivos. Não só pela informação, para que vocês saibam o que está acontecendo, mas também para analisar a situação dentro de um contexto geral, que pode nos ajudar a entender melhor muitas coisas. Bem, sem mais enrolação, o foco desse vídeo foi um recente acontecimento envolvendo a Joy do Red Velvet, que acabou sendo alvo de diversas críticas e ataques, sua maioria vinda do público coreano e por causa de uma camiseta que ela vestiu. Pois é, a garota postou em seu Instagram algumas fotos e na camiseta que ela estava vestindo estava escrito a frase Todos nós deveríamos ser feministas, em inglês. E isso foi o suficiente para muita gente se sentir incomodada, insatisfeita e no direito de xingar e criticar. E os principais comentários diziam que esse tipo de comportamento afastaria muitos fãs, que ela estava prejudicando a imagem do grupo, que ela como celebridade não deveria tomar posições ou atitudes como essa e tudo mais. Sem contar diversos comentários de cunho bem mais ofensivo e agressivo. Tudo isso bem embasado em uma linha de pensamento bastante machista e misógina. Claro, alguns até tentaram usar de eufemismo ou disfarçar suas palavras, mas no fim, fica evidente que todo mundo estava mesmo é incomodado ao ver uma mulher assumindo uma postura diferente, se impondo e se mostrando contrária aos pensamentos e ideias retrógradas de muitos. Não é a primeira vez que ela passa por algo parecido. Uma vez ela também sofreu diversas críticas por ter simplesmente curtido uma publicação que fazia referência a um livro feminista. E todas essas coisas são simples, foi apenas uma camiseta que ela vestiu, foi só uma publicação que ela curtiu. Mas mesmo assim, isso foi o suficiente para despertar a fúria e frustração de diversas pessoas por aí. Coisas tão pequenas, que na verdade tem um grande significado, e que acabam tendo uma retaliação igualmente grande na Coreia. A Joy por diversas vezes já demonstrou esse seu pensamento e posicionamento, apesar de não de forma declarada ou aberta, mas sim em suas atitudes em diversas situações. Porém é curioso observar que apenas esses pequenos gestos dela já incomodaram tanto. Ela não se declarou uma ativista pela causa, ela não compareceu em protestos, ou até mesmo se mostrou uma pessoa muito radical. Muito longe disso. Mas o que houve já foi mais do que o suficiente. Isso me faz pensar que, se uma mulher já independente como ela, rica, bem sucedida e bem resolvida, que tem tantos fãs e admiradores, acaba sofrendo dessa forma com pequenos atos, imagina as mulheres comuns, que tem que lidar com isso diariamente, frequentemente, e não tem ninguém para sair em defesa delas como muitos fãs da Joy tem feito após isso ocorrido. Acho que observar isso é interessante para lembrar que, no fim das contas, a Coreia é um país ainda bastante retrógrado e ortodoxo em diversos aspectos. No Brasil a gente tem sim um comportamento e pensamento bastante ultrapassado em relação a isso, e muitas mulheres acabam sofrendo bastante. Mas lá na Coreia, não se trata de uma pequena parte que pensa de forma tão antiquada, mas sim de uma grande parcela da população. E artistas, ou até mesmo mulheres comuns que agem ou pensam como a Joy, estão nadando contra a maré, sabe? Batendo de frente com o pensamento que é mais comum entre as pessoas. E por isso que eu não entendo muito bem essa galera que é tão militante na internet, que se declara os desconstruídos, e esperam o mesmo tipo de mentalidade vindas de seus artistas coreanos favoritos. Porque no fim, não dá para esquecer que, por mais simpáticos, gentis e bondosos que eles sejam, eles ainda foram criados dentro dessa cultura, dessa linha de pensamento. E é bem mais provável que eles tenham uma inclinação maior para o pensamento geral da população do que algo que fuja do comum. Eu particularmente acho que as pessoas deveriam não só acompanhar o trabalho do artista, mas também entender melhor sobre a cultura, a sociedade e os costumes que o rodeiam. Porque vejo que muita gente age de forma muito ingênua e se engana demais, achando que realmente aquele seu artista favorito pensa igual a ela, só porque ela acredita nisso. E nessas situações, esses fãs correm um sério risco de quebrarem a cara muito feio. E no fim, acho que todos devemos dar muito apoio, suporte e encorajamento para a Joy, por estar sempre tentando se posicionar da forma que for possível, enfrentando esses paradigmas, mesmo que para isso tenha que ser alvo de tantas críticas e ataques. Ela é realmente uma mulher incrível, e torço para que ela inspire muitas outras ao seu redor. Bem pessoal, acho que era só isso que eu tinha para dizer. E vocês, ficaram sabendo dessa história? Qual é a opinião de vocês sobre isso ocorrido? Digam aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe um like aí que vai me deixar felizão. E se ainda não é inscrito no canal e quer acompanhar mais conteúdos desse tipo, se inscreva. Ah, e aproveita e me segue lá nas redes sociais também, tá bom? E eu quero agradecer de coração a todo mundo que se tornou membro do canal. Bem, na verdade por enquanto foi só uma pessoa, mas para mim já significa muito. Muito obrigado Kaique Hideki pelo apoio. Saiba que faz toda a diferença. E se você gosta do conteúdo do canal, e quer me ajudar a continuar trazendo mais e mais vídeos variados aqui, considere também se tornar um membro. Os valores são baixos, mas podem ter certeza que ajuda demais. Mais uma vez, obrigado. Bem pessoal, acho que é isso aí. Nos vemos na próxima, e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.